Este aqui, a minha atrás, é dos primeiros, se não o maior shopping que Moçambique tem. Este shopping foi construído no governo de Armando Emílio Guibuza, o sucedido pelo presidente Nunes. E este shopping aqui elevou a fasquia do valor social e visual e também cultural de Moçambique, tanto internamente quanto externamente. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Vou te mostrar algumas coisinhas que sejam boas, dentre elas este shopping aqui. Eu não vou entrar no shopping porque eles provavelmente não permitam. Eu não quero perder o material e nem quero... Viva, mano! Muito obrigado! Muito obrigado! Não, não fora não! É, nice, nice! Então, como eu dizia, eu não vou entrar no shopping porque provavelmente eles não permitam que se entre no shopping. Mas eu vou fazer de tudo para que você veja a infraestrutura de alguns ângulos possíveis, no caso. Vamos lá! Até quando entrou o presidente Guibuza para o governo de Moçambique, Moçambique e suas demais províncias eram um país virgem, com muitos lugares com infraestruturas lá do Colono, no caso. Então, quando Guibuza entrou, entrou com a visão de trazer mais investidores, mais investimentos, com vista que a imagem da cidade capital, primeiro, mudasse. E a cidade capital hoje, até hoje, que é o governo de Nunes, que estão-se a construir muitas coisas, já tem uma imagem muito boa, muito boa, no caso. Para nós, quem viva aqui, tipo, quem viva vindo para aqui todos os dias, a cidade, ela não é uma grande coisa, consegues entender, mas para quem venha de vez em quando, como eu, eu moro em uma coisa de 30 quilômetros daqui da cidade, mas eu odeio vir aqui à cidade por causa da mobilidade e o transporte em si. Então, para quem vem aqui todos os dias, não consegue ver a diferença do ontem e do hoje. Eu consigo ver a diferença do ontem e do hoje. Por exemplo, aqui onde eu estou, aqui, existe esta construção que não havia no passado, entende-se? Só havia esta aqui e este é o shopping em questão. O shopping, ele termina, está a ver lá, ali na parte branca, ali, é onde terminou o shopping. E ele começa aqui, consegues entender? Então, aqui tem lojas de roupas, aqui assim, aqui, aqui são restaurantes, por isso consegues ver estas chaminés aqui. E ali, tem um supermercado, tem alguns supermercados ali dentro, tipo, está dividido em andares. Alguns andares com alguns supermercados e é uma coisa de alto nível. Então, este aqui foi o primeiro e inspirou o surgimento de mais shoppings de qualidade. Então, não dá para saber se este é o maior. Eu acredito que seja o maior, mas não dá para julgar como maior este e que os outros sejam menores. Porque, já, também há infraestruturas muito bem grandes lá do outro lado, entende? Então, investe-se aqui, investe-se. Olha só, olha. Estas coisas aqui encontram-se bem no centro da capital. Então, é preciso que tu venhas com tempo e que não te foques apenas na miséria que se mostra, tipo, há muita desgraça, muita falta de coisa, muita falta de condição e tal. Aqui existem estas coisas. Será que sabias que existem estas coisas aqui em Moçambique? É bem provável que não, entende? Então, é bem possível que tu não soubesses, mas que agora já sabes que existem estas coisas. Então, aqui é uma zona meio que elitizada aqui, percebes? Aqui tem mais escritórios e empresas assim, tipo, tem mais escritórios e supermercados, restaurantes, que moradias. Consegues entender? Então, é daqui que saem muitos dinheiros que alimentam a muitas pessoas de muitos lugares também, entendeu? Então, este é o nosso Moçambique. Olhando por aqui, olha só, veja só esta imagem. Tranquila a imagem, certo? Então, esta é a imagem que nós temos do shopping, é a imagem que nós temos da cidade. Então, ainda se estão a renovar as estradas, porque as estradas, às vezes, de acesso aqui no nosso país, são uma desgraça. Mas, se estão a mexer as infraestruturas, tipo, as estradas e tal, com vista que possamos ter estradas mais, vamos lá, que facilitam a circulação de viaturas, no caso, né? Então, tenha paciência quando caviar, venha num carro que possa ser seguro ou procura andar de carros ou em carros, que tenha um cumprimento que justifique e tal. Em linhas gerais, o lugar já está a ficar tranquilo, tipo, o nível de investimento agora, eu acho que já está a ter um bocadinho daquela coisa chamada vergonha na cara. Tipo, porra, nós vamos para outros países e os outros países têm as melhores infraestruturas e tal. E o nosso país não tem as coisas, entende? Por exemplo, este prédio aqui que tu vês aqui a minha atrás, é um prédio antigo, da era do colono, consegues entender? E não se modernizou lá muito, só se mexeu uma e outra coisinha e tal, em governos pretéritos. E que agora não se fez absolutamente nada. Mas, não só este está assim, como também o próximo prédio que tu vais ver, que é o dos negócios estrangeiros. É um prédio muito tranquilo, consegues entender? Onde tu consegues ver que existe um pouquinho de modernidade na coisa. Pode ser que a arquitetura seja antiga, mas modernizou-se, tocou-se na coisa, entende? Epa, a iluminação aqui não está boa. Espera lá, ajustar a iluminação. Já, ajustar mais tranquilo. Ah, mesma coisa. Não mudou lá muita coisa. Mas, ok, dá para perceber que alguma coisa está diferente no caso, né? Então, o que acontece? Esta aqui, este edifício no qual a gente está agora, este pelo qual a gente está a passar, é um edifício que, já, sofreu com algumas alterações no caso, né? Que é, lutou-se com a modernização e tal, com vista que a coisa pudesse ter uma imagem boa. Também porque, irmão, isto aqui é Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. E Cooperação, então, não faz sentido que o lugar seja uma eterna desgraça, consegue-se entender? Então, é basicamente este tipo de coisa que eu quero que você compreenda. Não se deixou a coisa, de qualquer maneira, assim por completo, entende, né? Que tal? Diga-me lá. Você sabia desses factos? Achava que Moçambique fosse só essa coisa que ia não mostrar de desgraça, falta de condições e tal? Existem estas coisas. Existe a zona elitizada e tal. Agora, se eu estou para gravar um vídeo para o meu canal de opinião, vou gravar mais um aqui, te mostrar um pouquinho as zonas de elite aqui e tal, e depois te mostrar uma parte dos restaurantes que aqui existem. Atenção, eu não vou entrar porque não tenho lajean para entrar nesses lugares e não quero arranjar confusão. Por agora é tudo. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e até mais. Tranquilo aí? Muito obrigado. Nice, nice. Yeah, estamos juntos. Tchau, tchau.